Oi, gente! Gente do céu! Só eu fiz... Ai, eu fiz sim, gente! Cadê o outro? Gente, o que é isso? O cantinho apenas foi invadido? Como assim? Somos nós? Gente, as meninas que venceram o desafio velhos estão aqui. E a gente decidiu gravar um desafio um pouco diferente, né, meninas? Tô com medo. Se agredida nesse tempo. Já percebemos que elas são um pouco competitivas, então estamos assim, sabe? Tô curiosa pra ver o que é que vai dar. Que é o desafio do alfabeto. Não sei se vocês já vão falar, mas é basicamente assim. Eu tenho que falar uma letra. A gente iria sortear, mas como eu vou estar aqui só falando e vocês que vão correr atrás de tudo, não precisa ser sorteio. Ó, eu vou falar uma letra e aí vocês tem que trazer pra mim alguma coisa que tem por aqui que começa com essa letra. Então assim, quem chegar primeiro, ganhou, entendeu? O prêmio a gente ainda não sabe, mas talvez ao invés de um prêmio seja melhor um mico pra quem perder. Adorei a ideia! Pois é, então fechou. Vai ter um mico aí pra quem perder. Um, dois, três e já! F! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Tem flor em todo lugar! Aqui é rosa! Tem florzinhas! Tem florzinhas! A pessoa aqui tá agressiva! Tá! Próxima letra... B! Pulinho! Isso ainda não põe o batom! É a loja! Isso é um... Bou caramel de café! Uh... Batom! O que é isso? 2 a 0 Gente, isso é um bule Isso não é bule Não, isso é uma garrafa de café Um bulezinho de café Bully é outra coisa de café, mas não vai ser ainda É a garrafa Ah, então vai que eu tô animada Tá, próxima letra C A gente tem coisas muito mais fáceis Tipo Gente, cadeira Eu tava procurando um caderno Próxima letra Nossa, que difícil Eu tô cansada M Eu já estou vendo Eu já estou vendo Não Várias coisas Máscara de cílio Máscara de cílio Ai, ai, ai Nossa, eu tenho de lavagem que é difícil Eu só tô indo na tipo Mala, mochila Tá cheio de mala Viu, é que você não olha pras coisas Imagina a letra que elas são Vale Próxima letra É que eu penso numa coisa e vou atrás dessa uma coisa Próxima letra S S Sapato Vale, né Vale, vale sapato É, eu tinha me esquecido Vale sapato? Vale, né Vale Próxima V Vidro Vidro Vale Será que vale? Vale aqui, ó Tem vidro Gente, eu tava pensando na vela que tem ali Próxima letra L L Lápis do sobrancelha Nossa Ariane, o que você tá procurando aí, minha filha? Tem um alumínio Eu não sei lá Eu não sei lá Eu não sei lá Eu não sei lá Eu achei aqui, ó Letra D Eu também não sei Doce Vale É Docinho Docinho Letra P Vai Pensei Pote Potinho Potinho Gente, as palavras da Ariane, tipo assim Ela vê a coisa e ela imagina que aquela coisa é o que ela tá falando, entendeu? Eu quero pegar um prato, mas eu ia colocar esse jeito ali que eu ia quebrar tudo É, tá bom Vai valer como pote É tipo petisqueira, eu acho Mas valeu um pote, um pote É com o Pedro Tá, valeu, valeu Letra R Nossa, de peixe a porta-retrato Nossa Olha Elas não estão pensando nisso Nossa, muito na casa Ana Não sei Vou dar uma dica Vocês estão frias Não é por aí, não Tá frio, frio 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 Quase Olha Ah, esfriou É, Grazi Tá frio É Opa Aê Tem roupa e roupão ali, gente Ah A quanto essa numeração Essa Esse pata Você tem que estar contando Aí você não vai contar Conseguiu o vidro Mas eu acho que a Grazi ainda tá na frente Porque no início ela foi disparada Não, agora eu não sei o que aconteceu Bugou aqui Vamos lá então Agora é o último Letra T Eu pensei no tapete Eu pensei no tapete Mas o tapete é tipo sofá Não, mas eu peguei nele Ela tá implorando ali Vale o tapete? Eu trouxe até ela Vamos fazer mais uma? Vamos mais uma então Próxima letra N Nem eu sei o que tem aqui com a letra N Pode? Pode É a Nossa Senhora Nossa Senhora Deixa eu ver Vamos mais uma Letra O É viciante Eu quero ir alfabeto inteiro Letra Y Letra W Óculos Até agora deve ter até empatado Nossa, tirei com tudo Nossa, eu tava tão animada Tava com tanto gás Eu tenho que pagar o mico Eu ganhei? Eu não sei Eu acho que ganhou Gente, a edição vai nos dizer melhor Se eu pagar o mico de graça Olha Olha, a gente Não, peraí Vamos fazer aqui um combinado Segundo as nossas contas Segundo as nossas contas A Ariane ganhou Pelo que a gente contou aqui Mas Aí a Grazi vai pagar o mico Mas Se a edição conferir E ver aí Tipo Que a edição vai conseguir Comprar melhor Porque nós já não sabemos De mais nada Se a edição ver Que tava errado E que a Grazi pagou o mico de graça Vocês todo mundo vão ter que ir lá Se inscrever no canal dela Comentar muita coisa Nos vídeos dela Entendeu? Pra pagar Esse mico Que vai ser de graça Aqui no vídeo Mas eu acho que é isso mesmo Então Vamos apagar o mico E qual vai ser o mico? Qual que vai ser o mico? Ai, gente Ah, mas eu pego um pouco pesado Tem que ser alguma coisa leve Já sei Bora fazer aquele desafio Que é tipo assim A gente tem que ir falando as palavras E tem que ir contando uma história Com as palavras que a gente for falando Tipo Nossa senhora Passa um trote pra alguém Com as palavras que a gente for falando Essa é boa Trote Eu tenho que tomar cuidado Pra ninguém É Oi, filha Oi, mãe Tudo bem? Alô, tudo bem Tudo Ai, mãe Ah, tá faltando papel higiênico aqui Ah, é fogo, né, mãe? Aí eu peguei o rímel Eu tentei limpar de algum jeito Mas não tem Você tá com a menina aí? Hã? Você tá com a sua colega? Não, mãe A bola de fogo nem passou aqui Que bola de fogo, menina? Oi, mãe Ai, tinha um sapo Mãe, você tem medo de sapo, né? Que eu sei Você ia ficar doida aqui Com tanto de sapo, mãe Não, não tem medo Nossa, o bicho Que eu tenho mais favorito de sapo Ah, mãe É uma brincadeira A gente tá gravando aqui Oi Oi A gente tava gravando um desafio E a Grazi tinha que passar um trote Com as palavras que a gente fosse Que a gente fosse falando pra ela Eu só não consegui fazer você rir Como sua mão chata? Pois eu vi Roseli E ela é porra de medo de sapo Roseli, um beijo pra você, viu? Um beijo Eu que fico feliz A Grazi tá aqui Ai, você imagina eu que sou pai, então Sou radiante Ai, que fofa Ai, gente Eu não abençoo em vocês, tá? Amei A senhora também Ai, curta essa parte Ai, que legal Falou de mãe Falou de mãe Tchau, mãe Depois eu te ligo Tchau Tá bom, mãe Fica com Deus Eu te amo Tchau, beijo Era pra ser um mico Acabou sendo uma coisa linda Ai, gente Que fofa Não, gente Falar com a mãe é demais Nossa, muito fofa sua mãe Eu achei que ela ia falar Que que é isso, menina? E eu tipo ia desligar Eu fiquei com medo Mas ela falou assim Que sapo Eu morro de medo E eu fiquei pensando assim Gente A mulher deve estar pensando A casa da menina Não tem nem papo gênio Puxa 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 Ai, gente Foi esse que é o nosso desafio Amei Amamos Gente Só por causa desse trote aqui A gente já tem que ficar muito aqui no gostei Se inscrevam nos nossos canais E fiquem de olho nos vídeos Que estamos gravando juntas aqui Vai sair vídeo lá nos nossos canais Todos os canais, gente Fiquem ligados E é isso Um beijo Fiquem com Deus Até a próxima Tchau 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 Tchau